Só era nóis, só era nóis Só era nóis, só era nóis Só era nóis, com as roupas numa sacola Sobrando, querendo chorar Só era nóis, voltando a pé da escola Sobrando com a JNA Eu lembro, hein Barraco escuro, becos obscuros Pichação no muro, filhos prematuros Com pouco futuro, eu juro Tentei ser maduro, mas ver meu pai duro Até chorei, sem o dinheiro Do mercado hoje fazia um mês A fome era bem maior que a TV dos boy Quem se vendesse o preço dava umas 20 calói Só eu sei como dói Nós era três irmãos Barraco alugado, só um colchão no chão Se eu for contar só de despejo Não cabe no dedo Carrinho de mão, nossa mudança começava cedo Aí batia o medo, a lágrima de dor E a vergonha de pedir pra morar de favor Salário mínimo é o máximo, mundo moderno Só trampando de segurança, que preto usa terno Só era nóis, com as roupas numa sacola Sorriu querendo chorar Só era nóis, voltando a pé da escola Só era no JNA Só era nóis, só era nóis E minha preta que na luta sempre deu sangue Saí às quatro pra limpar bagunça de madame Dormi pra quem se a fé espera, mas poucas ideias Às 19 o culto é certo lá na assembleia Preta de festa, sabe como é, sem rastro Saiu de casa porque apanhava do padrasto Dizer como é, sem ver meu rolé É fácil Guerreira de festa, se um dia eu te der um palácio Só pra te ver plantando orquídea no novo jardim Me acompanhando em cada show no meu novo jardim O seu olhar de orgulho vale mais do que o bi E nunca mais cortar a luz, lembra? Eu prometi Só era nóis, só era nóis Boa Só era nóis, só era nóis Só era nóis Só era nóis Com as roupas numa sacola Só era nóis Voltando a pé da escola Só era nóis Só era nóis Só era nóis Só era nóis Só era nóis